Eu me encontro aqui com este casal, um casal abençoado, eu falo assim porque Deus tem trabalhado muito, principalmente na vida saragóis, cantora, apresentadora e pregadora a mulher. Sara Góes, eu gostaria de saber um pouco da sua vida, como você tem uma deficiência, e eu ouvi, soube que na sua adolescência você tinha dificuldade de sair na rua porque tinha vergonha, é verdade isso? É verdade, assim, eu tinha muito medo, muito medo, muito vergonha, eu posso dizer sem dúvida nenhuma um preconceito contra mim mesma, por ter muita facilidade de cair, por causa da deficiência, como eu não andava, então quando eu comecei a andar, é como um bebê, seria como um bebê que estava voltando a se começar a dar os primeiros passozinhos. Com que idade você começou a andar? Eu comecei a andar de 8 a 9 anos, né, que andar, então a partir daí foi começando, então na adolescência ainda eu caía bastante, por simplesmente eu não exercitar, né, tá exercitando, tá saindo por vergonha. Então o que acontece? Eu vivia presa, eu, quanto menos tivesse espaço para mim, era melhor, eu preferia ficar no quarto, quanto mais escuro, quanto mais eu não viesse ninguém, era melhor. Por ter tanta vergonha, então foi um processo difícil, né, um processo difícil, então o que acontece é que muitas das vezes nós olhando para nós e dizendo assim, não, acabou, é o fim, então não tem jeito mais. Só que nós vemos que sempre há uma solução, sempre há um jeito para Deus fazer, então quando Deus começou, eu conheci Jesus no fundo do quintal, através da vizinha, né, ouvindo uma canção de Marcos Antônio, né, eu vivi dentro do calabouço, então ali eu conheci o verdadeiro Deus. Aí foi quando eu comecei a tentar sair de casa, mas assim, pela dificuldade de andar e estar caindo bastante, para mim era o fim, quando eu saía, né, então muito era complicado. Como era que você era antes? A sua deficiência, né, pelo que eu ouvi, era muito pior. Muito pior, era muito pior, eu não andava, como eu falei, eu não, o pescoço ele não ficava, eu não tinha estrutura para ficar em pé, para mim estar sentada, minha mãe tinha colocado em uma cesta, né, e colocava lufadas ao redor, então o pescoço ele não ficava, hoje ele fica assim. Como eu comecei a andar, eu andava muito curvada, e as mãos, para sustentar essa parte aqui, as minhas mãos ficavam para trás, eu segurava uma mão na outra atrás, e andava bem curvada, bem curvada mesmo, então era muita dificuldade. Para o que eu era antes, hoje está 100%. Ô Sara, você, naquele momento que você estava ali se sentindo triste, envergonhada, com vergonha, né, da sua própria deficiência, você imaginava em um dia arrumar um namorado, casar, ter filhos, construir família? De forma alguma, não tinha, eu não pensava nisso, nunca imaginei que isso ia acontecer, então, é aquela coisa, a gente acha que tudo, quando a gente está passando por uma situação como essa, O que passa pela nossa mente é assim, que o pior que foi criado é para nós, né, o pior, o que tiver para acontecer de pior vai ser para nós, porque nós estamos dessa maneira, então, nunca imaginei que eu teria um casamento, nunca imaginarei que eu estaria onde eu estou, hoje, como eu tinha vergonha, hoje eu estou falando, eu sei que muitas pessoas vão estar ouvindo depois, e pior ainda ter filhos, né, como era que eu ia gerar filhos? Para que casar? Porque com certeza todo casamento tinha filho, eu venho de uma geração que, é muitos filhos, né, eu venho de uma geração que a família sempre está gerando, então, assim, eu vou ser a única, que não vai ter, então, situação complicada, que eu não imaginaria que isso nunca ia acontecer, e hoje eu digo, a minha família é projeto de Deus, hoje é presente de Deus, sim, eu me sinto muito feliz, porque o Senhor, Ele me concedeu essa oportunidade de ser mãe, não pensava, e hoje eu tenho três filhos, e tenho um esposo, né, abençoado, que eu posso dizer com toda a convicção que me ama, me aceitou, me ama do jeito que eu sou, e eu, para me amar Ele, eu tive que me amar primeiro, né, eu tive que me amar primeiro, olhar para mim, saber que eu tenho um valor, independente do sistema físico, independente da situação que eu estava me vendo. Amém. Sara, o que é que você fala, gostaria de falar, para alguém, alguém que vai assistir, assistir esse vídeo, que tem um problema de deficiência, até mesmo de visão, até mesmo da voz, até mesmo físico, que também tem esse sentimento, se sente com diferenças, né, que as pessoas acham que as pessoas têm diferenças, o que é que fala para essas pessoas, o que é que você tem a falar? O que eu tenho para falar para vocês é que se amem, tenha amor próprio, porque, e reconheça que você tem valor, porque está escrito que você é joia preciosa, e o seu valor excede o rubi, o rubi, ele é o rei das joias, e Deus, Ele compara a gente com um valor maior do que Ele, Ele sendo um rei das joias, Ele vai estar destacado aonde quer que Ele chegue, todo mundo vai querer ter essa joia, seja em uma correntinha, seja em um anel, seja lá onde for, vai querer ter, consigo por Ele ser tão precioso, então você, o seu valor, Ele excede a essa joia preciosa, exceder é ser maior, é ter um valor maior do que ela, então se ame, porque você tem valor, e a única pessoa que consegue descobrir isso, é você mesma, olhe para dentro de si, e saiba que essa deficiência que você está passando, não te impede de ser feliz. Amém, esse despertar, você se despertou a partir do dia que você conheceu Jesus. Jesus, então é Ele que fez, é Ele que faz esse despertar, porque o amor dEle é incrível, não tem comparação, quando Ele se entrega na cruz do Calvário, eu fico emocionada, porque assim, para a gente reconhecer, só o Senhor fazendo isso, porque não tem prova de amor maior do que a de Jesus, quando Ele se entrega na cruz, e diz, o telestal está consumado, eu vim e cumpri, então, esse sacrifício, alguém doar a sua vida, só pode te amar, de uma maneira que ninguém mais vai te amar, mesmo você se amando, mesmo tendo alguém que esteja do seu lado, mas o amor dEle Cristo Jesus é essencial, para que a gente venha compreender que nós temos esse valor. Amém. Vamos conversar também, né, o Pastor Géo, né, que é o esposo da Sara. Pastor Géo, como foi que o Senhor descobriu a Sara? Boa tarde, gente, né, ou você que vai ouvir também depois, boa noite, seja o horário que for, obrigado, eu quero agradecer já a Dom Mício, né, o apresentador que está aqui do nosso lado, foi impressionante, amado, eu, na época, continuo sendo jovem, né, era jovem, enquanto eu sendo jovem, um certo dia eu estava, eu lavando um carro, eu era lavando de carro, ali no 18, e de repente veio no meu coração para visitar a Igreja Evangelica que está no Brasil, na rua 31, aí no Mutirão, e nessa oportunidade, quando eu estava chegando, Dom Mício, nesse direito, nessa igreja, a qual faz parte da minha história, eu vi uma jovem, uma jovem sentada, né, uma pedrinha bem, na casa da nossa irmã Fidelina, não esqueço nunca, nossa irmã Fidelina, e ela ali toda comportadazinha, sentadazinha do lado ali, de repente Deus me veio ao meu espírito, eu dei boa tarde a ela, me comprometer, disse, eu me chamo, o pessoal me conhecia como índio, índio na época, me apresentei para ela, e disse que estava vindo fazer a visita, no ministério que é ao qual eu congregava, e ela também, só que eu não sabia, que ela também congregava nesse ministério, e, de antemão, nunca senti nada pela Sara, não senti nada pela Sara, não tinha, de maneira alguma, nenhum interesse, eu tinha um projeto, claro, um dia, de casar, fosse filho, porém, eu não sabia, mas Deus já sabia qual era o projeto para a minha vida, eu não sabia, e nesse momento, porém, que pareça, nesse momento ali, antes de começar o curso, Deus falou ao meu coração, Deus falou ao meu coração, e eu chegando a passar, essa jovem linda que está aqui do meu lado, minha esposa, eu cheguei e disse para ela, Deus está constituindo, Deus está preparando para você, o seu futuro esposo, e eu não sabia, gente, que era eu. Mas o senhor não sabia que seria o senhor? Eu não sabia que era eu, porque eu gostava de uma jovem, até comentei com ela, eu gostava de uma jovem da igreja, que por si nessa jovem, hoje, né, não vou revelar o nome, a identidade da pessoa, ela está afastada, e foi por meio dela, que eu vim a Cristo, eu disse, não vou para a igreja, mas eu vou só por causa dessa menina, mas na realidade, era um propósito de Deus para apresentar a Sara, era um propósito de Deus, para apresentar o seu propósito na nossa vida. Então, assim, é muito forte, é muito bacana, eu achava também, como o Sara, eu tinha um perplexo de inferioridade, eu achava que, certamente pelo fato da conduta do meu pai, referente à minha mãe, da geração, da forma que eu fui criado, nascido, no meio de luta, eu achava que, no relacionamento, eu não queria casar. Mas eu, antes de conhecer Jesus, antes de eu ter me entregado para Ele, após eu ter me entregado para o Senhor Jesus, Ele fez isso. E logo após, um ano depois, um ano depois, mais ou menos, um ano depois, que Deus me proporcionou para falar para a Sara, essas palavras, diga aí, Sara, para Ele, naquele dia, no culto, eu achando ela chorando ali, né, eu ministrei, eu não sabia que eu ia ministrar naquele dia, eu que ministrei, eu que ministrei na segunda oração. Me lembro como hoje, eu só me lembro, a mensagem que eu gosto muito até hoje, eu foco muito, foi Daniel 3, falando sobre a história dos homens de Sadraco, Mesa Agra de Nego, eu ministrei naquela tarde. E Sara, ela chorava. E depois de nós namorando, ela disse para mim, revelou, dizendo para mim que, na realidade, eu era o quê, Sara? Era um profeta enganador, aproveitador, se aproveitando da situação, e queria aparecer, né, eu achei que Ele queria aparecer. Como é que tem condições, uma coisa dessa? Se eu não tinha condições nenhuma de casar, de ter um casamento, como é que Deus, né, ia dizer assim, estou preparando o seu futuro esposo, eu vou te dar um esposo. Mas quando a igreja abriu, eu fui orar, e eu chorando, eu chorava, eu chorava, Deus, como é que pode? Porque o Senhor não foi ouvindo a Ele, Ele é um mentiroso, Ele ainda vai ministrar a palavra. E comecei a dizer um monte de coisa para Deus, que eu não queria, que Deus sabia que Ele não fizesse isso, que eu não queria, que eu não tinha condições. Se eu já tinha conhecido Ele, se Ele me libertou, porque Ele ia me dar um esposo, se Ele sabia que eu não tinha condições, que eu ia sofrer mais. Então, eu decasquei, né, disse que Ele era um profeta, o pior que tinha. Como diz o ditado, tirei dos cachorros e joguei, né? Então, assim, chorando, e Ele achando que eu estava emocionada, porque Deus falou comigo. Mas não era, eu estava com raiva dEle. Eu estava assim, quantos... É assim, o meu desejo era que acabasse logo aquele culto, para mim aquele culto não prestou. Que Ele fosse embora, e que Deus Ele fizesse de um jeito assim, e que não visse mais Ele na minha frente. Que Ele não ficasse mais na minha frente. Só que eu não sabia que Ele congregava na igreja, só que era em outro lugar. Que era, no caso, no Lamarão, né? Era aqui no João Alves, na Rua 31. Então, eu pedi a Deus que eu nunca mais visse Ele, porque Ele era um profeta enganador. Um profeta de baal. Botando aquele jeito... Eu não vou dizer bem as palavras assim, mas os irmãos vão dizer um fariseu, né? Que não tinha nada a ver com Deus. Nada a ver. Como é que vem esse negócio que Deus mandou? Que Deus é esse que sabe que eu não posso? Que Deus é esse que diz que me ama e vai me entregar um esforço para me sofrer, porque eu não vou gerar. Eu não vou poder cuidar de uma casa. Né? Porque, assim, para fazer alguma coisa, eu tinha mais dificuldade. Hoje eu faço, sim. Tem algumas limitações, mas faço. Mas antigamente eu não tinha. Então, imagine, se eu ia para a igreja, eu caía três, quatro, cinco vezes. Imagine cuidar de uma casa. Como é que ia ser? Então, eu botei para chegar com o profeta. Pastor Géu, e como foi que levou esse sentimento pela Sara? Então, gente, é coisa de Deus mesmo, porque nesse dia, depois desse dia, eu só encontrei Sara um ano depois. Um ano depois eu encontrei Sara. E justamente foi uma oportunidade, de um culto de jovens, se não falo agora, foi um culto de jovens. Eu estava orando, tinha acabado de chegar, e fui lá para o meu canto, no grupo da mocidade, e estava orando. E logo após que estava orando, chegou uma jovem. E quem foi essa jovem? A mesma que eu tinha profetizado, Deus tinha mandado eu falar para ela há um ano atrás. E quando ela sentou do meu lado, que eu do meu joelho, que eu levantei e acolhei para ela, meu coração começou a apontar. E eu disse, Oxente, mas eu estava gostando de outra jovem. Como é que isso aconteceu de repente? Eu olhei para ela, vi aquela menina linda, como sempre, linda, maravilhosa, e as minhas palavras, eu disse assim, eu ali mesmo calado, eu disse, tá, reprendi, isso é coisa do demônio. Não é de Deus, não, não, não é de Deus. Por quê? Porque eu estava 100 metros por outra, e do nada, eu passei a gostar da Sara. Eu não entendi, mas é como eu sempre digo, Deus sabia e sabe das minhas capacidades. Primeiro, Deus me moldou, meu irmão. Foi aí onde começou aí. Começou nesse dia, onde esse sentimento que foi gerado por Deus, porque eu tenho que falar, eu disse à minha esposa, naturalmente, eu não sentia nada por ela. Eu não sentia nada por ela. Eu não sentia. Eu gostava de ela jovem. Porém, Deus começou a me moldar também. Deus começou a tratar comigo. Deus sabia que eu era capaz de tomar conta dela, de cuidar dela, de cuidar de mim, e daquilo que Ele iria me dar, que é meus filhos hoje. Então, primeiro, Deus manifestou na minha vida também. É preciso o homem ser, ele ouvir, querer ouvir a voz de Deus. É preciso você compreender, e você também ser simples e humilde para compreender qual é a perfeita vontade de Deus. Então, Sara, ela no momento não aceitou. Porque eu entendo. Porque como ela aceitar na situação dela? Mesmo ela sabendo. Mesmo ela conhecendo a Cristo. Mas a partir do momento que ela vai passando do místio a entender e a compreender, esse sentimento foi maravilhoso. Só que eu não disse a ela. Essa é a questão do místio. Eu não disse a ela, gente. Eu fui orar e convenci com o meu pastor. Na época, era o diácono, né? Diácono. Ele aqui hoje é o pastor, o pastor Ivanilson. E eu disse que eu estava tendo um sentimento por ela. E daí por diante, se girou aonde eu comecei a orar. E aí você pode me perguntar, como o senhor perguntou, como isso acontecia? Como o girou? Eu pedi para ela orar. Mas sem ela saber que ela era. Pediu para ela orar, mas sem ela saber para quê? Isso mesmo. Eu disse a ela. Irmãzinha. Comecei a pegar amizade com ela. Irmãzinha, ora pela jovem. O nome da jovem, no caso, que eu botei, para ela entender, porque na igreja tinha muita Maria. O nome dela, como cantor e compositor, é Sara Góes, como o senhor falou. Só que o nome dela de registro é Maria de Sara. Foi que eu joguei. Eu disse bem assim, você vai orar pela Maria. Mas na igreja tinha várias Marias, várias jovens, chamando Maria. O senhor nem olhou para nenhuma deficiência dela, na verdade, no início, pelo que eu entendi. Não. De maneira alguma. O meu sentimento por ela foi tão tremendo, maravilhoso, que eu não vi, eu não olhei. Porque justamente, esse sentimento foi um sentimento de Deus. Porque o sentimento humano, por que me pareça, o ser humano, ele vai olhar para essa deficiência. Não tenho dúvida disso. O mundo é gerado disso, gente. Mas Deus manifestou na minha vida esse amor. Amor de cuidado. Amor para toda a vida. Enquanto vivemos fisicamente, Deus gerou isso. E assim estamos para a honra e glória de Jesus. Não olhei. Não olhei para isso. Não olhei para isso. Eu sabia, sim, da existência da dificuldade. E engraçado, né, Sara? A mãe e o pai dela falaram isso para mim. A mãe e a família, a parentela, perguntam, você sabe da dificuldade dela? Depois eu disse, eu sei, mas eu sou apto. Deus, ele certamente me dará estratégia para me cuidar. Como eu cuido dela e ela cuida de mim. Amém. Sara, já que você fez o comentário que quando ele foi profetizou há um ano antes, você não acreditou naquela profecia que o pastor já seria um falso profeta. E daí, quando você passou a sentir o sentimento por ele? E aí? É complicado. Aí eu, foi complicado porque assim, e agora? Eu, achei que era um falso, eu me apaixonava pelo falso profeta. Só que assim, como foi um culto de mocidade, eu vi ele ministrando, né, então assim, eu já não estava, eu fui, já estava aprendendo o que ele, ele dizia, não, tenho que observar. Porque a minha liderança, ela dizia que, ela sempre me ensinou a observar, a ver e dar oportunidades. Como se passou um ano, eu acredito que ele amadureceu, eu acredito que ele mudou. Se o pessoal, o que colocou ele para estar ministrando, com certeza, acompanha ele, que foi na igreja onde ele estava congregando, que assim, é a mesma igreja, né? Só que eu congregava no João Alves e no Lamarão. Então, eu acreditei assim, se botaram ele para estar ministrando, é porque a liderança está acompanhando e conhece. Então, eu acredito que daqui, nesse ano em diante, ele mudou. E eu observei a ministração. Só que quando eu vi ele ali, ele foi tão envolvido assim, com a graça de Deus, tão cheio da presença de Deus. Aí eu fiquei, querendo não ouvir a dúvida. E aí? Será que é o que não é? Será que... Então, assim, eu comecei, Deus, ele me levou e eu comecei a congregar no Lamarão, no núcleo do Lamarão, né? Da igreja do Lamarão. Então, eu comecei a conhecer mais. Eu conheci, eu passei a observar mais, a ver que, assim, o que eu achava não era, né? E realmente eu via que era uma pessoa de oração, era uma pessoa de estar sempre respeitando a liderança. Era todo mundo, era uma igreja assim que todo mundo gostava. Assim, não tem condições, não é para um fariseu, todo mundo gostar. Ninguém vir falar mal. E eu sempre começava a perguntar, e aí, como ele é? Tal. É assim mesmo como mostra. E os nossos líderes sempre vinham e falavam, coordenador, obreiro, sempre falavam dele. Então, assim, eu dei essa oportunidade, dizer, não, realmente, só eu que estou vendo que ele é um falso profeta, então eu que estou errada. Então, assim, eu tive que mudar, né? Eu tive que reconhecer que realmente é um homem de Deus. Eu disse, não, ele é, realmente é. Então, eu tive que trabalhar em mim agora. De começar a ter essa confiança. Dizer assim, não, eu errei. Mas um dia eu vou chegar. Um dia eu conto para ele o que eu falei. Na verdade, foi um tipo de perdão. Eu disse, rapaz, perdoe aí, né? Perdoe aí, porque eu falei dessa maneira. Então, assim, foi complicado, porque o meu eu, ele queria trabalhar, né? Justamente por causa do medo. Mas depois eu tive que dar o braço para você dizer, não, é isso aí. Então, foi desse jeito. Foi complicado? Foi. Mas eu tive que reconhecer, que quem realmente falou foi Deus. Né? Que Deus estava falando. Mas eu não me preocupei muito com essa questão do que Deus falou. Eu deixei assim. Foi um ano atrás. Deus esqueceu. Vamos deixar para trás, né? Aquilo que passou, passou. Então, vamos continuar daqui para frente. Então, foi assim que aconteceu. Amém. Essa foi a primeira parte da história de vida. Pastor Géo Saragóis. Logo, em breve, terá a segunda parte, né? falando sobre, eles vão falar sobre como foi gerado filhos, que os médicos chegaram a falar, né? Que não poderia gerar filhos e se gerasse, nasceria com a deficiência. Domício Silva, TV e Rádio DS Gospel, a rádio do meu e do coração desse casal lindo, abençoado de Deus. abençoado. Amém. 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 Obrigado.